Olá, como é que vocês estão? Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando o consentimento, como que funciona o famoso Skin Changer. Pra quem não sabe o que é Skin Changer, é basicamente uma configuração dentro do CS, não só do CS, guys. Valorant, Fortnite, vários outros jogos, utiliza a base do Skin Changer. Que seria o que galera? O Skin Changer, resumidamente, é uma ferramenta, entre aspas, um hacker, que não é o correto de você estar utilizando. Tanto que você pode ser penalizado por estar utilizando esse tipo de shit, né? O que é o Skin Changer? Nesse vídeo a gente vai falar dos pontos positivos e os pontos negativos. Eu também vou falar pra vocês que, de certa forma, eu tenho entendimento. As pessoas que já utilizaram e já utilizou o Skin Changer ou até mesmo utilizam, tem um motivo pra isso. E eu vou citar neste vídeo, tá bom? É galera, em parceria com o K-Drop, o canal do CSGO vai sortear 5 facas. Sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes. O valor mínimo de 2 dólares. Se depois de 2 dólares você já tá participando. Não vai precisar preencher filmulário nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom NXSGO e clicar no link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma faquina. Bom, galera, há um certo tempo eu já pensei em utilizar o famoso Skin Changer. O Skin Changer é um hacker muito diferente de todos os outros. Mas o único problema desse hack é que ele não vem somente o Skin Changer. E sim vem vários outros por trás disso. Então isso acaba dificultando a vida de outras pessoas que jogam. CSGO, Valorant, Fortnite, que seja. O Skin Changer funciona da seguinte forma. Você instala ele no seu PC. E basicamente você terá todo em quanto é tipo de skin. Todas as skins do jogo, tudo que você quiser, dentro do game, você vai ter. Eu entendo, galera, que por exemplo, no CS2, as skins são extremamente caras. Entendo super isso. As skins são caras. Mas agora, Valorant, Fortnite, são lugares, mano, que é quase que doideira você fazer uma coisa dessa. Primeiro porque é barato as skins. No CS, as skins são extremamente caras. Então eu entendo de certa forma as pessoas que cheatam utilizando o Skin Changer. Mas só que tem uma coisa, galera. Muitas pessoas não sabem que é possível você jogar com as skins do CS2. Skins raros, skins top, de graça, mano. E sim, tem como você fazer isso. Tem lugares pra você fazer isso. Inclusive aqui no canal mesmo, eu ensino a você jogar com skins totalmente de graça. Você não precisa pagar, você só... Ah, Daniel, eu quero testar, mano. Muita gente vai falar assim, pô, eu utilizei o Skin Changer, mas foi por esse motivo. Foi porque eu era doido pra ver como é que era a skin tal. Eu era doido pra ver como é que era assim, que não sei o que lá. Então eu, de certa forma, eu te entendo, mano. Mas só que é o seguinte. Vamos lá pelo lado prático. Você tem que entender que você pode ser penalizado por isso. E gravemente. Qual que é a penalização? É você basicamente perder a sua conta e não poder ter acesso aos jogos oficiais. Online, competitivo, etc. Essa coisa é muito séria. Por quê? Muita gente vê os vídeos do pessoal aí no YouTube e fala, Ah, não, tá tranquilo, é de boa. Não dá vá, aqui, não sei o que lá, aqui, não sei o que lá. E as pessoas, algumas pelos menos, vai se influenciando com aquilo. E vai, não, eu vou fazer isso. Vou testar. Ah, e acaba caindo nos maiores bait, mano. Então não utiliza. Não faz isso porque não compensa, mano. Entendeu? Então se você quiser jogar com uma skin, tem uma forma mais correta, mais justa e mais fácil de você testar. É claro que a skin não vai ser sua, porque o jogo tá em torno disso. O jogo gera dinheiro com isso, com as skins. Então não tem por que você ter uma skin de graça. É claro, se você assistiu o canal do NXSGO, ser inscrito no canal do NXSGO, você pode ganhar skins de graça aqui do canal. Porque eu sempre faço sorteio, eu sempre faço doações. Então, mano, se inscreveu, deixou o like, já tem uma oportunidade de ganhar uma skin aqui, mano. Agora, de graça, de graça, muitos lugares, por exemplo, na própria Valve, não tem como você fazer isso. Se você fazer isso, você tá fazendo algo errado. Não utiliza, porque é o seguinte. Ah, tem muita gente que fala, nossa, eu já uso há dois anos, não tomei ban. Mano, uma hora toma. Existe o famoso WaveBan. Não sei se vocês sabem o que é o WaveBan. O WaveBan, basicamente, chega e dá banho em todo mundo, e não quer nem saber de nada, e acabou, e pronto, mano. Recentemente, eu tava pesquisando muito sobre isso, pra mim poder trazer um conteúdo legal pra vocês aqui do canal. E descobri, mano, muitas pessoas estão utilizando o Skin Changer já no CS2. O CS2 é um novo jogo, é uma nova experiência de gameplay. E muitas pessoas já estão, o quê? Estão utilizando o Skin Changer no CS2. E eu acho isso aqui uma impressionante, por um lado, e outra irresponsável. Porque é o seguinte, a Valve, ela trabalha constantemente contra os cheaters. E os cheaters trabalham constantemente contra a Valve. Porque, do mesmo jeito que a Valve ganha, os cheaters também ganham, certo? Mas o que que acontece? Muita gente não sabe, que fala assim, nossa, mano, eu vou usar o Skin Changer, porque ele é mais barato você pegar uma Butterfly, que não sei o que lá. Porque você comprar uma própria Butterfly, sim, mano. Mas você tem que entender o seguinte, se vier a caso do senhor vir tomar um ban, você basicamente vai perder a sua conta, vai perder os dados que você tem, assim, entre aspas, nela. Como que é, quantas horas você tem de jogo. Tudo isso você perde, mano. Então, tipo, se você quiser jogar com o Skin Changer, você tem que estar ciente que você vai tomar ban de qualquer hora. Pode demorar um pouquinho, pode ser mais rápido. Então, se você usou, tira do seu PC, pede a Deus, faça uma grande oração e para de usar o Skin Changer. Brevemente, eu vou trazer um vídeo aqui no canal. Eu vou ensinar vocês a como jogar com qualquer skin do CS2, de graça, sem ser hack, sem ser qualquer tipo de trapaça. Faça o trem correto, joga o jogo da forma que tem que ser jogada. Espero que esse vídeo tenha entrado na sua cabeça como que funciona o Skin Changer. E se você utilizar, você vai ser banido. Então, tem que prestar atenção antes de você baixar qualquer coisa. Se você assistiu até aqui e acompanhou, aproveita aí para acompanhar o DNX. Um grande abraço, valeu e até a próxima.